Música São tantas situações que nos levam a sofrer, não é mesmo? Só que o próprio Senhor Jesus já nos alertou, Ele nos disse Eu lhes disse todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo Eu venci o mundo E aqui é lugar propício ao sofrimento Mas creio que aquele que mantém seus olhos firmes em Deus Tem uma perspectiva de vida que o faz ver além do sofrimento Quando temos nosso coração centrado em Deus Quando fazemos dEle o primeiro Nossa visão a respeito do sofrimento muda Sabemos que iríamos sofrer sim, mas também sabemos que algo passageiro É necessário Podemos dizer que é até terapêutico Podemos enfrentar dores, dessabores por causa de nossas próprias escolhas Pela nossa desobediência, pela falta de fé, por ações de nossos inimigos, por provações E também por tantos outros motivos Porém, tudo em Deus tem um fim proveituoso Ele sabe tudo a respeito de nós Ele conhece nossa dor Ele não se alegra nisso, não, não é isso Mas tem sempre um propósito eterno em cada situação que Ele permite que nos aconteça E em Deus é tudo tão incrível Que podemos chorar agora Mas amanhã já estaremos sorrindo Em tudo Ele está nos ensinando alguma coisa Em todas as nossas experiências Sejam elas boas ou dolorosas Tem um propósito O Senhor nos ensina Mas Ele também nos ama Ele sabe o que é melhor para nós E se quisermos crescer, amadurecer na fé É necessário compreender que em todo sofrimento que passamos Teremos que ter paciência Deveremos persistir em confiar nele Porque o Senhor sabe o que faz Como disse o apóstolo Pedro Os restaurará, os confirmará Lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces É isso que o Senhor Jesus faz Ele tem todo o poder em suas mãos Ele pode nos restaurar, fortalecer, frutificar Fundamentar nossos pés nele E a rocha inabalável Portanto, meu querido, minha querida Você que me acompanha neste momento Desejo mais de todo o coração Que o Espírito Santo de Deus nos console Nos fortaleça, nos restaure Gere em nós o seu fruto Para que possamos enfrentar as dificuldades desta vida Mas com paciência Com perseverança Sabendo que Ele tem cuidado de nós E que sempre terá um propósito perfeito Com tudo o que nos acontece Amém? Eu creio Creia você também E tome posse Dessas palavras Se for possível hoje Coloque logo abaixo nos comentários Senhor Eu creio Mas aumentai A minha fé E agora eu lhe convido Com muita alegria E também com muita fé Para vivenciarmos este nosso momento Tão especial de oração Senhor Obrigado por nos acordar Essa manhã E nos permitir recomeçar Nós não sabemos, Senhor O que nos espera Porque o dia acaba de iniciar Mas entregamos tudo em Tuas mãos E descansamos Pois o Senhor É Deus dos exércitos E contigo à frente Nós temos convicção De que as nossas necessidades Serão supridas E nós lhe pedimos, Pai Algo que às vezes Não é realizado Mas Tu sabes O momento certo para tudo Por isso devemos Acreditar E descansar em Teu colo Pois No momento certo O Senhor Nos dará Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça Seu like é muito importante No vídeo de hoje Compartilhe, comente Divulgue E se inscreva também no canal Se ainda não é inscrito Assim um grande abraço Que o Senhor sempre te proteja Que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir E um ótimo dia O Senhor Se inscreva Nos Origins Temos A Se inscreva O Telemedio �